A campanha de multivacinação ganhou mais 30 dias de prorrogação em Campinas. Sobre esta medida, a médica infectologista e coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Prefeitura explicou o objetivo da campanha. Os pais parem um pouco nesse momento e levem as crianças para atualizar a carteira de vacinação. Aproveitar a oportunidade que a gente está começando a melhorar a situação do Covid, quem sabe no fim da pandemia, a gente espera, e levar todas essas crianças para que elas tomem as vacinas delas que elas não tomaram quando elas deviam ter tomado há um ano atrás, ou que elas deveriam ter tomado há dois, três meses e estão atrasadas. Segundo a Prefeitura, no primeiro período da campanha, 5.117 crianças menores de um ano de idade foram levadas às unidades de saúde. Destas, 4.509 estavam com a carteira desatualizada. Na faixa etária entre 1 e 4 anos, 4.898 procuraram os centros de saúde e 2.687 precisaram receber as vacinas. Já na idade entre 5 a 14 anos, de 7.910 pessoas, 4.147 precisaram ser vacinadas. Ainda que a gente tenha, por exemplo, na maior parte das nossas vacinas, uma cobertura vacinal de cerca de 80, 82%, a gente tem que lembrar que a meta mínima de cobertura é de 90% de crianças imunizadas, vacinadas com determinada vacina, porque quanto mais gente estiver protegida, menor a chance de circular vírus e bactérias que essas vacinas protegem. A vacinação vai continuar de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 da manhã, em 65 dos 67 centros de saúde do município, exceto os centros. Boa Esperança e Carlos Gomes não fazem vacinação. Para receber a dose, é preciso levar o documento de identificação com foto e se tiver a carteira de vacinação. Então, muitas vezes os pais ficam perdidos no calendário vacinal da criança, não sabem o que elas têm que vacinar, qual dose que perdeu, né? E quando tem mais de um filho, quando tem, por exemplo, três filhos, aí o pai fica completamente, o pai e a mãe se perdem totalmente. Então, tem que aproveitar a oportunidade, vai até a unidade de saúde, que o objetivo é tirar dúvida e a unidade vê e olha se tem alguma dose atrasada. Se tiver dose atrasada, ela completa o esquema.